Música Alma minha, gentil que te partiste Tão cedo desta vida descontente Repousa lá no céu eternamente E viveu cá na terra sempre triste Se lá passando o etéreo que soubiste Memória desta vida se consente Não te esqueças daquele amor ardente Que já nos olhos meus tão puro viste E se vires que podes crescer-te Alguma coisa a dor que me ficou Da mágoa sem remédio Mágoa de perder-te Amo a Deus que Deus a dizer importar Que tão cedo te cabe leve a ver-te Quão cedo de meus sonhos Quão cedo te levou Alma minha, gentil que te partiste Tão cedo desta vida descontente Repousa lá no céu eternamente Repousa lá no céu eternamente E viveu no meu Senhor e Cristo Amo a Deus que vår E viveu no céu eternamente Obrigado.